Minha nossa torcedor corintiano. Aconteceu agora, informação urgente acaba de chegar. Inesperada reviravolta sobre contratação de Luan o Grêmio pega todo mundo de surpresa. Mas antes da notícia, já se inscreve no canal para não perder o desenrolar da notícia, pois vamos te atualizar sobre tudo em primeira mão. O tricolor gaúcho estava negociando com o jogador que tem vínculo com o Corinthians, mas uma surpresa mudou tudo. O Grêmio está de olho nas oportunidades no mercado da bola para adquirir o melhor jogador, o presidente Alberto Guerra quer trazer bons reforços para o time comandado pelo técnico Renato Gaúcho. Aliás, foi o treinador que pediu a contratação de Luan para seu elenco, e por isso as negociações se iniciaram quase que imediatamente. O jogador pertence ao Corinthians e seu contrato vai até o final do ano. Notícias davam conta que as tratativas estavam bem avançadas, mas uma notícia pegou todo todos de surpresa em uma reviravolta inacreditável. Já deixe seu like nesse vídeo, pois isso é muito importante para que você não perca as últimas notícias do Corinthians que postaremos aqui. Obrigado. De acordo com informações divulgadas pelo Portas de ZH, a negociação entre o tricolor gaúcho e o meia-atacante esfriaram. Segundo o apurado, o Grêmio reconsiderou algumas informações e as tratativas ficaram enterradas. Além do mais, por conta da paralisação da negociação do jogador, a rescisão dele com o timão também não avançaram em nada. Um dos motivos para a negociação não vingar é a falta de atuação do jogador e também há uma preocupação com os exames físicos de Luan, uma vez que eles apontam uma possível lesão. O atleta treina separado da equipe alvinegra e nem sequer participa treino coletivo, se essa situação não mudar, até o final do ano, quando o contrato dele se encerra, ele poderá ser transferido de graça para outra equipe. Salve salve torcedor fiel, na sua opinião, você já imaginava que a negociação iria dar uma freada? Qual a sua opinião sobre esse desenrolar do caso de Luan? Coloque nos comentários abaixo, pois é muito importante para seu time do coração. Fique atento, pois te atualizo a qualquer instante com as últimas notícias do Corinthians.